Rai Lã Remix Oficial Conhecer gente nova eu não tô e fim Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu Aqui tomando toda sua porta Você cadê que não atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora tenho pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tenho pra lembrar Rai Lã Remix Oficial Rai Lã Remix Oficial Rai Lã Remix Oficial Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado Cheio de gente pra todo lado Rai Lã Remix Oficial A música alta é ruim Conhecer gente nova eu não tô e fim Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu Aqui tomando toda sua porta Você cadê que não atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora tenho pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tenho pra lembrar Aqui tomando toda sua porta Você cadê que não atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tenho pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tenho pra lembrar Toda hora tenho pra lembrar Toda hora tenho pra lembrar